Os líderes da Rússia e dos Estados Unidos, Vladimir Putin e Joe Biden, vão encontrar-se cara a cara em Genebra no dia 16 de junho, durante a visita do presidente norte-americano à Europa. É o primeiro encontro entre os dois chefes das duas potências, desde a chegada de Biden ao poder. E acontece numa altura em que as relações entre o Kremlin e a Casa Branca estão particularmente tensas. O nosso foco é passar a ter um relacionamento com a Rússia mais estável e mais previsível. Mas isso não significa contenção em temas que nos preocupam, como puderam ver nas últimas semanas, em que ao mesmo tempo fizemos o convite para esta reunião e aplicámos sanções para punir ações que consideramos inaceitáveis. A Cimeira teve já uma reunião preparatória em Reykjavik, na Islândia, em que participaram os chefes da diplomacia dos dois países, Antony Blinken e Sergei Lavrov. Longe vão os tempos do entendimento quase perfeito. O recente episódio da tentativa de envenenamento do opositor Alexei Navalny levou Biden a chamar assassino a Putin. O caso do avião desviado pela Bielorússia, país aliado do Kremlin, torna o diálogo ainda mais difícil. Biden é o quinto presidente norte-americano que Vladimir Putin conhece. Já em 2011, os dois homens encontraram-se. Biden era então vice-presidente. A chairman of a Russian...